Fala turma, tudo certinho? Graças a Deus! Eu quero falar com você que está bloqueado, você que está aguardando a visita e ainda está bloqueado. Quero também falar com todos vocês que já foram no CRAS mais de uma vez. A gente recebeu inscritos aqui que já foi no CRAS três vezes e ainda assim permanece bloqueado, entre outras dúvidas que você tem. A gente vai estar esclarecendo aqui agora para todos vocês. Então vou trazer boas notícias para todos os beneficiários, principalmente para os que estão bloqueados, porque muitos já estão com seu benefício liberado, porém não viu dinheiro na conta. Também vou falar com todos vocês. Então fica aqui comigo. Antes de tudo eu quero falar aqui, trazer um lembrete para todos os beneficiários do Bolsa Família ou quem conhece algum beneficiário do Bolsa Família que está assistindo esse vídeo para compartilhar para um deles. Eu quero aqui trazer alguns vídeos informativos. Os vídeos que a gente traz diariamente vai se adequar perfeitamente a você. Se não se adequar, a gente tem outros vídeos que vocês podem estar assistindo como também outros canais. E nesse momento eu quero convidar, pedido na verdade, uma troca de favores. Na verdade, não é nem bem troca de favor porque o outro canal vai trazer bastante benefícios para vocês, abrindo também o conhecimento. Então eu estou aqui me propondo a trazer uma ajuda para todos vocês e responder na medida do possível. A gente vai respondendo, você vai perguntando e a gente vai respondendo. Então nesse momento eu quero te convidar e ter a lealdade aí com todos para se inscrever no nosso outro canal Desestressando na BR. A gente vai deixar aqui abaixo. Também tem o nosso outro canal, Daniel e Silva Tutoriais, tem o Silvas Ajudas Sociais e esse Silvas Tutores, onde a gente consegue responder as pessoas. Então é muito importante a sua inscrição lá. Então vamos para essa corrente do bem e conto com o apoio de todos vocês. Então gente, como a gente estava explicando, falando, muita gente está super aflito. O governo lançou uma nota onde vai ter a suspensão dos bloqueios, mas ainda assim tem muita gente com a mensagem de bloqueio dentro do seu aplicativo. Bom, agora vai valer para quase todos os beneficiários que estão com a mensagem de bloqueio. Gente, nesse momento que a mensagem de bloqueio está aí para você, provavelmente o sistema, ele já até contactou com o Ministério do Desenvolvimento, no caso a Caixa Econômica Federal, que é responsável por gerenciar o aplicativo Bolsa Família, o aplicativo Cadastro Único, que agora está passando por atualizações, então vai estar bastante ruim para você fazer o acesso, isso não é algo somente com vocês. Então, nesse momento, se você já fez a sua atualização, se você já foi no Crais, então você deve ficar tranquilo, tá? Eu sempre falo aqui no canal, principalmente aquelas pessoas que já foram até o Crais e que atualizou e que antes disso já recebia o seu benefício. Claro que aqueles que estão entrando novo ou ainda nunca recebeu o benefício, também tem que se manter tranquilo, porque assim ó, se você já estava recebendo, tá? E agora nesse momento entra em uma averiguação, você vai continuar recebendo, porque com toda a certeza do mundo, assim como teve com os beneficiários de janeiro, se você estivesse em desacordo, tivesse com algum problema, com toda a certeza você já seria excluído aí do Bolsa Família. Está claro que existe algumas análises bem minuciosas, onde pode descobrir ou pegar algum item do seu passado e acabar bloqueando e até mesmo cancelando o seu benefício. Mas nesse primeiro momento, todos sabem que a averiguação que está passando nessa atualização é para barrar mesmo ali a primeira entrada. Então a gente chama aí primeira entrada, que é quando a pessoa, ela é um superficial, ela ao deparar com o histórico, né? Atividades dela, seja ali você já foi no posto de saúde, você já foi ali na UPA, na unidade de pronto atendimento e lá você apresentou o que era e morava, né? Com alguém. Então poderia pegar essas informações, informações como a gente já sempre trouxe para vocês também, com respeito à renda, com respeito a algumas declarações que eu não vou entrar no mérito aqui do IBGE, tá bem gente? Não vou entrar. Teve bastante discussão aqui dentro do canal nos últimos vídeos do IBGE, então eu decidi não falar um pouco por enquanto, que esse momento é um momento de alegria para todos os beneficiários que vão poder contemplar e receber o seu benefício já em maio. Se o seu aplicativo está bloqueado, se o seu aplicativo, ele está liberado, mas você correu para a agência, correu para a casa lotérica, correu para aonde quer que seja para receber o seu benefício e lá o dinheiro não está, seja a conta do caixa tem, seja a conta poupança, seja a conta fácil, cartãozinho amarelo e o dinheiro não está lá, fica tranquilo, tá? Porque na verdade também, algumas pessoas podem até conseguir receber, como a gente apresentou aqui também outras pessoas, algumas recebem, conseguem receber o seu benefício dentro da agência, outras, infelizmente, ainda está com bloqueio, porque o sistema de comunicação, tanto do Ministério do Desenvolvimento, ele ordena que faça o desbloqueio do aplicativo. Às vezes o seu até já está desbloqueado, mas, ainda devido à atualização, permanece com esse bloqueio, mas, contudo, não é ordem para liberar os pagamentos para vocês. Então, eles estão liberando de forma gradual. Maioria, isso a maioria, só vai receber os pagamentos ali no momento que fechar a folha. Segundo, também, quem informou isso foi o Ministério do Desenvolvimento, quando você entrava em contato pelo Telegram. O Telegram agora teve um bloqueio, está passando por um problema, mas a gente acredita que já na próxima semana volte a normalizar, porque já fez os pedidos, já trouxe aquilo que o governo e a justiça estão querendo, então vai voltar a liberar e a ter as suas atividades. Mas, nesse exato momento, você pode ficar tranquilo. A gente até anotou algumas perguntas de alguns inscritos, para que a gente não esqueça, né? Ainda bloqueio e já atualizei, então é isso mesmo, gente. Vocês podem ficar super tranquilos. Liberou mesmo sem receber a visita, tá? Tem muita gente que informou o seguinte, Ah, vou receber a visita, ficou aguardando a visita. O próprio Crais falou, na maioria das vezes, para dar um medinho naquela pessoa, falou, ó, a gente vai fazer a visita, aguarde em casa. E aí a pessoa ficou aguardando, só que lá, quando você foi, porque assim, ó, eu até quero explicar também com respeito à sua visita no Crais. De repente, você foi no Crais, chegando lá, o atendente pega seu documento, olha, digita, ó, você volta só depois dos pagamentos. Por quê? Porque ali ela já fez uma atualização. Não teve alteração. Outros falam, Silvas, eu não assinei nada, e agora? Será que ainda assim, porque eu assinei, outros assinaram e ainda está com bloqueio? Bom, gente, nem sempre é preciso assinar. Geralmente, na maioria dos casos, né, essa assinatura, ela é feita para aquelas pessoas que fazem alguma alteração ali no Crais. Outras, porque o próprio Crais mesmo pede para que você assine, para que não seja um atendimento tão rápido, né, e sobrecarregue o sistema. Então, quanto à assinatura, você também não deve se preocupar, entrar em desespero, porque nem sempre você precisa fazer assinatura. Alguns assinam, porque você vai ver alguma pessoa ali assinando, ou aqui na descrição, você viu alguém que falou que assinou, né, nos comentários, e aí você fala, eu quero assinar. Então, não há tanta necessidade. Muita gente foi no Crais, chegando no Crais, o cara fala, ó, pode ir para casa, que a gente vai entrar em contato com você, e a gente vai na sua casa. E aí você ficou esperando. Só que você já está atualizado, porque ele, naquele momento que ele comunicou a você, que ia na sua casa, porque, assim, ó, o governo, ele determinou que o Crais, ele faça fiscalização. Ok? Ele determinou, a gente leu no diário oficial aqui para vocês, só que tem poucos funcionários. E aí teve aquela desavença, o Crais com o governo do Ministério do Desenvolvimento, porque tem poucos funcionários que estão sobrecarregando os Crais. Não tem como fechar o Crais para ir visitar quatro ou cinco pessoas, né? Então, o Crais fala o quê? Ó, a gente vai fazer uma visita. E aí, essa visita nunca chega. E quem sabe que ele não colocou lá que fez a visita, né? E aí você continua recebendo, porque ele percebeu que você se adequa perfeitamente ao programa. Porque muitos falaram, ó, Silvas, eu não recebi visita e liberou. Eu não recebi visita e ainda está bloqueado. Hoje, Daniela e Silva Tutoriais trouxeram aqui também a informação, como a gente também trouxe aqui de manhã, mas ela trouxe mais elaborado, com respeito a uma pessoa, em ti nossa, tá? Do nosso convívio, já está liberada. Teve esse problema aí, é unipessoal, já tem bastante tempo no programa Bolsa Família. Outra pessoa também do nosso âmbito familiar também recebe. E a gente trouxe para vocês todas aquelas informações que, apesar de ser unipessoal, foi aprovado no governo passado e mostrou lá que uma parte está bloqueada, outra parte está liberada. Então, a gente analisou, a gente entrou em contato com nossos parceiros do Crais. A gente tem parentes, amigos, fiéis, onde a gente pergunta, né? A gente não tem exclusividade de nada, tá? Mas a gente pergunta e tira a nossa dúvida, assim como qualquer outra pessoa que vai em um Crais, que tem um bom atendimento, vai te responder. Só que a gente pega essa informação mais rápida e traz para vocês. Então, a gente já pode contemplar. Infelizmente, vem uma mal notícia, mas ainda contudo, não é algo para você se espantar. Vai ter gente que vai ter o cancelamento. E isso a gente sabe, né? Algumas pessoas falaram, ó Silvas, tem gente aqui na minha rua que tem três carros, dois carros, tem mansão, ganha bem, os filhos trabalham, todo mundo trabalha dentro de casa e cada filho, cada pessoa recebe o Bolsa Família. Bom, essas pessoas, gente, vai ser descoberta, tá? Muita gente que está dessa situação vai ser descoberta, porque agora o negócio ficou mais apertado e agora está pegando baseado, né? Pela, no caso, pega o documento do filho que foi lá e analisa pelo nome da mãe e ele tem uma técnica de buscar. O governo pode fazer isso, né? A busca ativa, que eles falaram que a busca ativa é para pegar pessoas para entrar no Bolsa Família. Só que a busca ativa também é para buscar a informação de outras pessoas, né? E dentro desse contexto, muita gente vai perder aqueles que não se adequam ao perfil. Ainda assim, muitos precisam do benefício e vão continuar, tá? A gente tem essa certeza, principalmente aquelas pessoas que estão com a mensagem de bloqueio. A gente recebeu foi muita mensagem, tá? Então a gente ficou tentando responder ao máximo e é por isso que a gente fala com vocês aqui. Gente, se inscreve lá no outro canal, não custa nada, né? Vocês irem lá, a gente sabe quem foi que se inscreveu. Muita gente se inscreveu já no nosso canal, mas ainda assim a gente pede para vocês para estar nos apoiando nessa nova caminhada, nessa nova jornada, que vai ser conteúdo para vocês mesmo. E talvez se você não me encontrar aqui, você vai poder me encontrar lá no outro canal. Você deixa sua perguntinha lá, não tem problema algum, tá? Então assim, esclarecendo para vocês. Se estiver bloqueado em um aplicativo, tá? Ah, se você está bloqueado em um aplicativo, mas no outro está liberado, não se preocupe. Ah, está tudo bloqueado. É questão de atualização. Se você for inscrito no canal, fiel, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando se trata de Caixa Econômica Federal, é isso mesmo, tá? Então, vim aqui esclarecer para vocês, trazendo essa boa notícia, que a liberação vai estar aí à vontade, mas a gente tem que ter atenção com nossos cadastros. Tem que observar o cadastro, nem tudo é mais de rosa. Eu não estou vindo aqui trazer só maravilhas para vocês. Mas vocês têm que observar, porque a gente recebeu muita mensagem de escritos informando que, ao exportar a sua consulta completa dentro do cadastro único, percebeu que teve alterações de informação. E isso é perigoso, tá? Então isso pode ter o cancelamento do benefício, mas não é algo para se espantar. Mas você precisa voltar no CRAS, precisa abrir uma reclamação. Se não estiver conseguindo, através da ouvidoria pelo MDS, pelo Telegram, você coloca lá no Google, ó, ouvidoria Ministério da Cidadania, que ainda tem alguns que estão com o nome da cidadania ainda, porque a cidadania ainda existe, né? Não acabou. Então você coloca lá Ministério da Cidadania e abre uma reclamação ali dentro. E depois você vai no CRAS e tenta refazer, corrigir aquele erro. Os erros mais graves, né, que a gente aponta, que coloca, é quando você é unipessoal e coloca lá que tem filho. A gente recebeu muitas pessoas dessa natureza com essa situação. É mora sozinho e coloca um que tem filho. Outro também, renda. Renda per capita passa de 218. Isso é um perigo eminente. Você pode perder o benefício de forma instantânea, tá? Então, também com respeito ao casado, você sendo solteiro e casado. Ou você é casado e está lá mostrando como solteiro e ainda inclui uma pessoa no seu cadastro. E quem é essa pessoa que foi incluída, né? Sendo que você é solteiro e lá está incluído. Então, a gente precisa ter atenção, olhar sempre a todo momento. Então, você, a gente tem uma escrita aqui que está também super aflita. Perdi o nome dela aqui agora, mas eu quero, desde já, né, falar não só para ela, mas para todos. Que com respeito a, assim, temos também uma escrita que falou, Silvas, ainda não agendei, né? Eu estou aqui agora. Não consegui nem agendar ainda, que eu preciso ir lá dia tal para poder agendar para tal dia tal. Então, essas pessoas também, possivelmente, vai receber. Eu não posso dar certeza, porque eu não estou aqui dentro do sistema do Ministério do Desenvolvimento, nem estou com o NIS de ninguém e também a gente não tem esse poder. Mas, a maioria vai estar recebendo o seu benefício, tá? Perdi mesmo agora que o nome dela está muito aflita. E ela tem falo que não recebeu ainda, que está tudo liberado e não entrou o dinheiro na conta. Possivelmente, não entre mesmo, tá? Só vai entrar lá para maio, na folha de pagamentos de maio. Com respeito aos retroativos, a gente já soltou um vídeo aqui sobre o retroativo. Mas, vamos esperar em Deus e pedir a Deus que mudem o coração, né? Dos homens aí, façam a liberação do mês de março e abril. Muita gente vai poder receber, mas, infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir receber ainda o retroativo. Mas, vamos torcer, vamos para a corrente do bem para poder liberar, né? Aqui, ó, aqui mesmo agora. A gente já falou do IBGE, né? IBGE não tem nada a ver com Bolsa Família, não. Já falou, já ia ter uma... Porque, assim, é... Depois, a gente vai trazer para vocês, falando sobre o IBGE, né? Não quero entrar nesse mérito. A garganta coça para falar sobre o IBGE, mas... Vamos deixar mais para frente. Mas, o mais da notícia melhor que tem é essa, tá? Aí, algumas pessoas vão falar... E, Júlio? Júlio é um outro departamento. A gente volta para estar comunicando com vocês, porque os bloqueios vão voltar. Em Júlio, tá, gente? Então, os bloqueios vão voltar para novas análises também. E aquelas pessoas que foram... Que não foram incluídas, que iriam ser incluídas agora nos Júlios Pessoais, para averiguação, para as análises, vai voltar para Júlio, tá bem? Então, eu espero aqui ter te ajudado. Se você ainda assim tem dúvida, deixe nos comentários abaixo. Gente, mais uma vez, deixa eu te pedir essa ajuda. Eu conto com todos vocês lá no nosso outro canal, Desestressando na BR. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele. E valeu!